Olá, pessoal! Eu estou aqui para falar um pouco desse trabalho que foi feito no campo rupestre. Nós trabalhamos com duas espécies da família Melastomataceae, localizada nesse ambiente, e nós escolhemos essa família por ser uma das mais representativas desse ambiente. E nós testamos hipóteses relacionadas com a economia de água e com o desempenho fotossintético, onde basicamente nós testamos a hipótese de que espécies de hábito xérico possuem potencial hídrico menor quando comparado com espécies de hábito amésico, e também que existe uma diferença no desempenho fotossintético entre as espécies desses ambientes, desses ambientes contrastantes para disponibilidade de água. Nós sabemos que o campo rupestre é um ambiente sazonal, onde a gente tem uma seca, uma estação seca e uma estação chuvosa bem definida, e nós esperamos que as espécies, elas disponham de diferentes mecanismos para lidar com essa variação sazonal na disponibilidade de água. Então, nesse trabalho, nós avaliamos o status hídrico esfoliar, através de medidas de potencial hídrico foliar, conteúdo relativo de água, suculência, e avaliamos também o desempenho fotossintético, indiretamente, através de medidas de FVFM. E essas medidas foram realizadas na estação chuvosa e na estação seca, uma vez que nós também queríamos avaliar como que é a resposta dessas plantas, de acordo com essa variação sazonal na disponibilidade de água. E os resultados que nós encontramos foram bem interessantes, uma vez que, de fato, nós conseguimos observar que espécies de hábitas xérico realmente apresentam menores valores de potencial hídrico foliar, e também apresentam um pior desempenho fotossintético quando comparadas com espécies localizadas em hábitas mésicos. Esses resultados são interessantes porque eles vêm a confirmar que, de fato, existe uma segregação de nicho hidrológico no campo rupestre, com espécies localizadas em hábitas mésicos e espécies localizadas em hábitas xéricos, que dispõem de diferentes estratégias para lidarem com essa variação sazonal na disponibilidade de água. Então, esses resultados, de fato, vêm a confirmar outros trabalhos que também já vêm apontando para a segregação de nicho hidrológico hidrológico no campo rupestre. Então, esses foram os nossos resultados e nós esperamos que eles contribuam para um maior conhecimento das diferentes adaptações dessa flora tão rica, tão diversa que é encontrada no campo rupestre. E aí E aí E aí E aí